TALAURETA O rei da noite trouxe para você Tradição João Bosco e Vinícius Marcos e Beluti Janaína Roupa nova Rolho Iglesias SB Agora, preparem-se Emoção Sucesso Alegria Veja Ouça Sinta O grande sucesso da novela Paraíso da Rede Globo O rei da noite TALAURETA Produções Apresenta Álvaro e Daniel TALAURETA 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 TALAURETA